Vai, bota a mão no joelho, dá uma empinadinha Vai, cigarra, peça, dá palinha de maquinha Ela toda gostosa, já é sensação E o bonde todo ficando malucão E ela já tá demais Vai, joga a bunda pro pai Vai, vai, joga a bunda pro pai Vai, vai, joga a bunda pro pai Vai, joga a bunda pro pai Vai, vai, joga a bunda pro pai Vai, vai, joga a bunda pro pai Vai, joga a bunda pro pai É o MCF Vem com elas, vem A nova geração Os quatro loucos Vai, bota a mão no joelho, dá uma empinadinha Rapaz, cigarra, peça, dá palinha de maquinha Ela toda gostosa, já é sensação E o bonde todo ficando malucão E ela já tá demais Vai, joga a bunda pro pai Vai, 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 joga a bunda pro pai Vai, 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 joga a bunda pro pai Vai, vai, joga a bunda pro pai Vai, vai, joga a bunda pro pai Vai, joga a bunda pro pai As quatro louco, as quatro louco Vem com a velha, velha Vem com a velha, velha